Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Anitta foi parar nos assuntos dos training topics e também um dos assuntos mais falados nas redes sociais depois que fez stories informando que não vai se posicionar sobre política e sobre os xingamentos que recebeu depois que passou a seguir Flávia Pérez, que apoia um candidato à presidência da república. Muitos disseram que Anitta estaria apoiando esse candidato e ela se defendeu de tudo isso. Olha só. Porque eu sou uma artista e eu tenho uma vida pública, que eu sou obrigada a dizer qual é o meu voto. E que eu devo receber ameaça e xingamento por eu não falar publicamente sobre isso. Eu não sou obrigada a fazer campanha política pra ninguém pelo fato de eu ser uma pessoa pública. E eu acho muito incoerente uma pessoa falar que o candidato X é uma coisa, o candidato Y é uma coisa. E vir me xingar, me ameaçar, fazer multirão contra mim. Eu tô aqui quieta no meu canto fazendo o meu papel, o papel que eu escolhi pra minha vida, que é ser cantora. E eu tô exercendo esse papel. A cantora ainda disse o seguinte, Eu não apoio nem quero fazer campanha para nenhum político. Isso é um direito meu. Peço a respeito a minha decisão de não me posicionar publicamente sobre política. O fato de eu ser feminista e fazer parte da comunidade LGBTQ+, não significa que sou obrigada a me posicionar politicamente e nem a odiar pessoas que pensem diferente de mim. No Twitter, ela também falou sobre o assunto e rebateu as críticas da comunidade LGBTQ+. É totalmente incoerente dizer que eu apoio a morte a comunidade LGBTQ+, quando faço parte dela e estaria apoiando minha própria morte. O que eu acho que eu posso fazer pra apoiar as comunidades que eu defendo ou faço parte, que realmente acredite ter a capacidade de mudar em algo que eu faço. E aí, curtiu as novidades? Clique em gostei, é super importante. Compartilhe, assim todo mundo fica sabendo as novidades da internet. E você já sabe que tudo o que acontece nas redes sociais, você encontra aqui no Já Contei.